Nós temos 200k de inscritos. Quer ganhar Robux? Comente em todos os vídeos, shorts, lives na comunidade do canal com o seu nick do Roblox. Serão dois presentes de 500 Robux para dois inscritos ativos por semana. Participe! Quanto mais comentário, mais chances de ganhar. Partiu, 500k! Beijinhos a Cami! Nós vamos abrir 100 ovos do Sudeste Asiático! Isso mesmo que vocês ouviram, gente! Oi, Bloxy! Eu sou a Bloxy, Cami! E eu sou a Bloxy, Mila! Bloxy! Chegou o novo ovo aqui do Novo Time, o ovo do Sudeste Asiático e nós vamos... Vai, vai, ovo japonês! É verdade, gente! Ele partiu, foi embora para outro lugar, né, Mila? A gente vai abrir 100 ovos, Cami! Vamos abrir com Robux, né? Isso mesmo! E daí já abriu, tchau, papão e pronto! Vamos ver se a gente vai ter sorte, porque a gente teve bastante sorte nas caixas de urso, né, Mila, que chegaram? Meu Deus, Cami! Que sorte que a gente teve ali, né? Isso mesmo, gente! Então se vocês não viram depois desse vídeo, vamos ver, porque a gente teve bastante sorte! A gente abriu 60 caixas de urso depois que a gente chegou de viagem, né, Cami? Isso mesmo, Mila! E a gente teve muita sorte! A gente teve bastante! Então vamos comprar aqui os ovos... Será que a gente vai ter tanta sorte hoje? Ai, eu espero muito, Bloxy! Quantos lendários, Cami? Olha, eu não sei, eu chuto 4! Só em 100? 5! Tá bom, eu chuto 10 para ver se vai ajudar, né? Tá bom, Mila! Então vamos lá, gente! Se vocês querem que a gente tenha sorte, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque daí a gente vai ter sorte! Se vocês quiserem ter sorte também, abrindo o ovo no Adopt Me, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque vocês vão ter sorte! Acreditem em inscrever! É verdade, gente! Tá, então vamos lá comprar, Mila! Let's bora! 100! Meu Deus! Mila, comprei a desenha! Você ficou muito pobre, Cami! Mila, tô muito pobre! Meu Deus! Não comprei 100, não! Não comprei 100, pera! Ó, tem aqui, é, mais de 99! Tá bom, então comprou 100! Então eu comprei 100! Então vamos abrir, Cami! Qual é o primeiro lugar que a gente vai abrir que a gente tem recebido de muita sorte? Pensa aí! Vamos pedir 10 de 10? Bora! Você quer começar abrindo aqui? Aqui mesmo? Você acha que tem sorte aqui, Mila? Ah, não sei! Vamos abrir então perto da Gamble Machine aqui, a palavra da... É, já que a gente tá aqui pertinho dela... Tá bom, Mila, tinha cobrado 99, daí eu cumpri 100 agora! Tá, vai! Tá, bora lá! Então bora abrir o primeiro ovo, ele já tá aqui, chocar agora! Dê 7 em sorte para a gente, Cami! Sorte, Cami! Sorte! E foi o primeiro ovo de... É, 1 de 100, né? Kabum! Kabum! E... Não tô vendo, não! Que bonitinho! O que que veio? Ah, olha, Mila! Aqui, ó! Aqui, ó! Oxi, você não tá vendo, não? Ah, é o Tárcio! É o Tárcio! Ele é muito fofo! Esse aqui, ó! É! Ai, ele é muito fofinho! Ele é meio fofinho! Só que ele ficou estranho, ele ficou estranho, você ficou bonitinho, clica no diálogo que você vê! Como que ele ficou? Olha, como que foi leão! Pera, deixa eu ver! Ele é mais bonitinho, Ega! Ah, mentira que ele ficou feio, eu achei ele tão fofinho! Ele ficou feio, mas ele não ficou tão bonito feito se fosse na cor, entendeu? Pera, deixa eu ver, Mila! É, um tá tudo preto, Kami! Vai descendo, a origem! Tem um monte de pet preto! Ah, eu tô triste, eu achei ele tão bonitinho! É esse aqui, né? Vamos ver! Neon! Ah, não ficou tão legal, Mila! É! Ah, mas pelo menos ele é fofinho! Mas olha, peraí! Espera, não fecha, não! Clica no gorila! Clica no bocaco! É esse aqui? Não, ali, o primeiro, a segunda ali! Esse! Clica no neon, pra você ver a coisa maravilhosa! Finalmente! Algum pet branco, amei! Perfeito, né? Perfeito! Esse aqui é ultra raro! É! Ele é que quer seletário, e não o camuru! Bom, então vai ser o primeiro ovo, Mila! Tá bom! Vamos continuar! Eu vou abrir aqui no Doug agora, eu não sei como que fala o nome desse carinha, mas vamos abrir aqui nele! Sorte, 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 sorte! Sorte, come! Puff! Pum! O que que veio? E... Eu não tô feio, meu pé! Ai, meu Deus, o feioso! É muito feio esse pet! Gente, eu achei muito feio! Ele parece uma lombra misturada com tira, com as manhas! Calma, acho que é... É bem feio esse pet! Bem feio, ok! Vai, próximo! Próximo! Ai, meu Deus! Ai, sorte, 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 sorte! Sorte, milo, sorte, milo, sorte, milo, sorte, milo, sorte, milo! Sorte, Cami, vai! Foi! Ele quer acampar teu pé, teu ovo. Ah, vai acampar coisa nenhuma. Vida de Dário. Ai, que tem osso. Ah, não, gente. Que esse pé não comece a nos perseguir que nem o macaco e o boi. Não, é cipeta o nome dele. Deve ter nome. Meu Deus. Tá bom, Bória. Vai abrir aí de novo, não. É verdade, aqui não deu sorte, pelo amor de Deus. Vamos aqui, ó, pra a tabelinha. Vai ouvir o lendariozinho. Ah, o caguru. O caguru? É o caguru, é o caguru. É o lendário? É o lendário, é. Foi, lendário. Ele não parece lendário, né, Cami? Bila, isso aqui parece comum. Gente, isso aqui não é comum, eu sou o Batman. Meu Deus. Ele não parece, né, Cami? Não parece nada, ele é minúsculo. É, vai. Bom, então tá, né? Primeiro lendário. Abra outra aqui, já que teve sorte, vai. É, vou abrir aqui, outra aqui também. Vai, 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 vai. Agora demora muito pra abrir com o Novox, porque ele demora um pouquinho, mas tudo bem. Vamos. E boom. Cabum. Ah, a gente não tinha. E o Gato, é a lagartixa. A lagartixa. Ah, ela é bonitinha, né, mas idêntica àquele pet lamila, que eu esqueci o nome. Ai, meu Deus. É a salamandra. Isso, é a salamandra. Vamos daqui, o real. Tá. O real, ele é visitado. Real, ele é real mesmo. Vem o dragão. É, é. Eita. Vai, dragão, vai, dragão. Vai, dragão, vai, dragão. Vem, dragão. Você não quer ser real? Tem que vir aqui. O que é? Aqui que você tem que vir. Ah, vem a lagartixa de novo. Outra lagartixa, vai. Não deu sorte todo. Onde vamos? Eu vou comprar pela perda esse dragãozinho. Esse dragãozinho todo. É, o dragão dourado vai viver outro dragão. É, vai viver outro dragão. Vai relogiar. Chama o dragão. Chama o dragão. Chama o dragão. Cadê? Ah, é um passarinho estranho. Ah, um passarinho estranho. Gente, o que é? Como que é? É um estorninho. É um estorninho de baixo. Eu vou chamar ele de estorvinho. 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 É um pezinho de porta. Meu Deus. Vai. Vamos aqui na Rolly. Vamos lá, vamos lá. Sorte, sorte, sorte. Vai, Rolly. Vai, Rolly. Por favor, dá sorte pra gente. Rolly, dá um beijo. Se você me der um pet lendário. Vamos ver. Ah, não, Rolly. Vai dar um chute da canela. É, tchau, Rolly. Vai dar um chute da canela. Dá pra te rodar, Rolly. Mila, já falta dois aqui. Tá. Eu cobrei aqui, ó, nesse vidro. Tá. Muito soft. Um, dois, três. Se você puder fazer, coloca o ovo no carrinho e buga ele lá fora pra abrir. Faz sentido. Vai. O que que eu tenho? Vai, o que que eu tenho? Vai, o que que eu tenho? Ah. Veio o... Ah, o bichinho é o ovo, é o tácio. Ó, eu vou pegar aqui um... Pega um carrinho. Bota o ovo no carrinho. Vem cá, ovo. E buga lá fora. E buga ele lá fora. Ah, mas aí não buga nesse vidro, Camila. Ah, não buga, Milão. Eu acho que tem que bugar aqui, ó. Ah, é verdade. Tem que bugar aí. Não, não sei se é que vai. Sabe o que que buga? Tem que tirar um bug? É, tá diferente, Camila. O Camila tá com duas camadas. Tem uma ilha ali agora. É. Eu tinha nem visto isso. Eu também não. Então, eu vou abrir o ovo no carrinho. Vamos lá. Será que a gente consegue bugar? E aqui, será que a gente consegue bugar? Abrí, Milão. Ah, o que que veio? E... Veio... Ah, viu o pet face. Sai do meu carrinho, pet. Tá, Milão, abrimos 10 aqui. Vamos sair aqui, vai. Bora, porque não dá pra bugar. Até agora, você é um lendário. Ou seja, 10%. Não, não, não. Deixa eu notar o que mudou aqui dentro. Você percebeu? Eu acho que deve ser alguma coisa a ver com a Ásia, né? Esse negócio que agora tem do lado de fora do pet shop. É, vai. Tá, vamos ter que ir no Papai Noel? Ou no de cima da escola? Papai Noel, vamos lá. Papai Noel, vai, pai. Dá sorte, gente. Vai, Papai Noel. Pro corpo, Papai Noel. Vai, santa. Senão, vai destruir sua fábrica. Destruir sua fábrica, Papai Noel. Cadê? O que que ele veio? Um gecko de novo. Ah, não. Eu não gostei. Continua abrindo. Eu vou aqui, aqui, ó. Na caravana da bruxa. Entrou, entrou na caravana. Vem, Pet. Tinha entrado. Tinha entrado. Entrou. Vai, por favor. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Vai. O que que veio? Um dragão. Um dragão. Meu Deus, Cami. Dois lendários e onze ovos. Nossa, tá muito bom por esse atual. Vai. Mila, que dragão enorme. Socorro. Ele é muito bonito. Tem poção? Compre um poção e dá pra ele pra gente ver como é que ele fica voando. Deixa eu ver se eu tenho poçãozinha. Ih, não tenho, Mila. Ai, que pulpreta. Ai, que triste. Pera, vou abrir aqui de novo já pra que deu sorte. Né? Uhum. Vai, vai. Então, por favor, dá a mesma sorte que a gente conseguiu do dragão. Agora vai ver canguru. Quer ver? Aquele pet estranhinho. O que que veio? Ah, é um bichinho de fralda. É a anta malaya. É a anchinha. Ah, ela é bonitinha, vai. É, fofinha, é. Fofinha. Tá bom, vai. Vamos aqui agora pra em cima do presente pequeno. O piloto, ele fez muito pet pequeno nesse ovo. É. Muito pet pequeno, percebi. Abriu? Lá. No presente pequeno, acho que eu não vou ter sorte. É. Meu Deus, vai no presente pequeno, amor de Deus. Realmente, meu Deus. Vai no minha civeta de novo. Eu vou agora nesse daqui, que é o presente médio. E depois eu vou no imenso. O que que o civeta é? Ele é comum? Ele é muito feio. Ai, Milo, espero que ele seja comum, né? Porque se ele for que tá raro, é um surto. Ele é feio. Ai, é o pet fogo. Não, Cami. O civeta, ele é incomum, eu acho. Ele é incomum, Mila. Comum é a anta lindinha. Ah, esse civeta que tinha que ser comum. Abriu aqui no presente grande. No imenso, né? No imenso, vem cá. Vem, ovinho. Bora, bora, bora. Sorte, 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 sorte. Bum. Mas a Lúbila, eu tô muito pobre. E vamos ver o que a gente conseguiu. E vem a anta. A anta. Faltam quantos aqui? Pode já abrir o vinte, tá? Faltam mais quatro, Mila. Eu vou abrir aqui atrás da placa. Tá. Vai, vem, ovo. Vem, ovo. Vamos no rio depois? Vamos abrir no rio? Bora, porque o rio deu sorte pra gente ir lá nas caixas, né? Vamos, vamos, vamos. Vai, lendário. Lendário, lendário. Ah, filha Maria. Não, filha de novo. Pé, te feio. Eu vou em cima do negócio aqui. Ai, meu Deus, eu caí, pera. Ah, vai ser aqui na frente dessa placa mesmo. Tô com paciência que eu quero mais lendário. Eu sou linda, ó. Me dá TP. Nossa, Mila, eu vou ser mais só que eu. Eu sou mesmo. Eu não que imaginei que a Mila ia falar, dá TP. Vai, 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 vai. E veio? Ah, não, gente, eu não acredito. Só pra aqui, dá TP. Ah, chequei. Ai, eu não acredito, você vê, Tateiana. Vai. Sai daqui, por favor, eu quero... Não, o ovo veio, o ovo tá em cima da placa. Vai dar sorte. Vai dar sorte, vai dar sorte. Foi. E? Um, dois, três. Dragão ou ranguru? Não, incomum. O Starling, o passarinho. Ah, veio o passarinho. O estorninho, o estorvinho. Falta uma, Mila, falta uma. E eu vou abrir aqui em cima do Papai Noel. Tá na cabeça dele. Vem, o ovo. Vai. Ai, meu Deus, vai. Sorte, 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 sorte. Com o que você sai da cabeça dele, ele vai te dar um pet bem bom. Eu saí logo da cabeça dele. Não, é um tárcio que veio. Ah, poxa. É bonitinho, pelo menos. É bonitinho, pelo menos. Vamos aonde agora? No Rio, né? Agora vamos pro Rio. No Rio, no Rio. Oh, my God. Por favor, sorte, Adão. Eu não gosto quando o Rio tá congelado, não. Eu gosto quando o Rio tá assim. É verdade. Vem, 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 vem. Vem, vem, ovo. Vamos. Vamos lá. Primeiro ovo aqui no Rio. Primeiro ovo dentro da água. Blox, deixe o like, inscreve no canal e ative o sininho pra gente ter sorte. Porque você não sorte pra gente. Ah, e esse passarinho feio. Ah, não. É brincadeira. Ele é fofinho, né, Mila? Porém, a gente quer lendário. É, lendário, vai. Lendário. Lendário, lendário. Por favor. Todos os pets são lindos, incríveis. Mas a gente quer lendário. Blox, compartilhe o vídeo. Se todo mundo que compartilha agora, a gente vai ter um postagem especial. A gente vai divulgar os canais que ficam compartilhando nossos vídeos, nossas lives, nossos shorts. Isso mesmo. Marquem a Blox e Cami porque a gente vai fazer um postagem especial toda semana. E escolhendo aí os primeiros que compartilharem no canal de vocês o nosso trabalho. Yes, Blox, Mila veio no Largatiz. Eu vou mais pra cá porque esse lugar aí que a gente tá não tá dando muita sorte, não. Eu vou aqui debaixo da ponte. É, vai que eles gostam de ficar abrigados da luz do sol, né? É verdade. Eles querem sombra e água fresca. Amo. Vai, vai, vai. Será que funcionou? Cadê? Não. Ai, veio esse pet aqui. É a cobra. Ai, mentira que isso aqui é uma cobra. Olha o nome dela. Lá, o quê? Laticalda Colubrina. Meu Deus do céu. Você troca uma Laticalda Colubrina? Meu Deus, que nome difícil. Gente, essa cobra é um pouquinho estranha. Até me deu frio na barriga. Mas por que quando eu acho um nome mais fácil, né? E nem lá no livro. Então, né? Tipo, cobra asiática. É, vai. Cobra asiática, né? Super simples. Vai, 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 vai. O que que veio aqui? Ah, agora não tá dando sorte, Cami. Ah, essa Largatiza eu não aguento mais, gente. Não, ela tá ótima. Não reclama. É verdade. Não, gente, Largatiza tá perfeita. Juro, tá perfeito. É, depois eu vou começar com o time da Tasmânia, eu quero ver se eu não vou ser faixão. Time da Tasmânia? Vai, come. Abri. Cadê? Cadê? Eu dou a minha ticha. Ah, não. É não, é o time da Tasmânia. É a civeta. É, o time da Tasmânia. É, tá teio óbvio. Próximo, onde a gente vai abrir? Ali, perto da... Pertar dessa ponte aqui. Essa arritinha aqui de uma beira, vamos. Aqui ó, vamos abrir bem aqui. Faz sorte, eu dou a minha por favor, por favor, por favor, por favor. Vai, Camila. Vai, Camila. Laca, laca nessa abrição aí. Lacra. Cadê? Que que veio? Ah, o passarinho pra ele. A gente não tinha maleu. A gente não tinha maleu. A gente não tinha maleu. Ele não é feio, né? Não, não é. Ele é fofinho. É fofinho até. Vamos ter que fazer agora o que é esse lado. Pelo menos a gente vai ter todos os pets, né, Mila? Vai. Vai, St.Hatch. E boom. Um, dois, três, quatro, cinco. O que que veio? Ah, não. Essa cobra. A laticalda colobina. Cobra mais três aqui, Mila. Mais três. Laticalda. Laticalda. Meu Deus, que nome é preciso. Meu Deus do céu. Isso é nome de quê, gente? De pet aqui não é. Laticalda, parece que não é palavrão. Olha o ovo pulando, que nem um boi. Suaticalda. Abre. Eu tô com... Ah, foi, 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 foi. Pode, 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 pode. Quando a gente quiser chamar a vida de cobra, a gente chama de laticalda. Ah, isso é laticalda. O que que é isso? Ah, gente, a gente... Ah, é o crioso. Ah, é o dragão automodo. É o dragão automodo, é o feio. É o feio, é o dragão automodo. Gente, ele tá voando pra mim. Volta aqui. Não, pra mim ele tava dentro da água. Meu Deus, Mila. É muito feio, né? Aham. É um bicho feio. Tá, então, ó, falta mais dois. É meio que meia coisa é um dante, você não acha ele? É, tipo assim, se eu vejo isso aqui na minha frente, eu choro. É, tudo bom. Até ele sair de perto de mim. Ai, que eu ia abrir. É porque demora. Qual que veio aqui? O que que pertence? O macaco. Ah, ele é lindo, Cami. É aquele que fica branco. Ah, Mila. Vem, Cami, traz ele aqui. Traz ele aqui, deixa eu te ver. Eu tô indo, eu tô indo. Olha aqui ele, Mila. Dá uma poção de montar pra ele, pra ver o que ele monta. Tá, eu preciso comprar uma poção, peraí. Tá, compra e põe. Pronto, comprei aqui a poção. Então, bora alimentar. Vai, macaco. Eu, como será que a gente vai montar nele, Mila? Sulawesi. Não sei, Cami. Ele é tipo um guri, né? Então, tipo... Ai, ele é muito bonito, o cabelo de sacaco. Gente, eu achei meu pai de Fábio, do ovo. É, ele é o meu pai de Fábio. Ai, amei ele. Ele é o branco, meu Deus do céu. Falta um, Mila. Eu já vou abrir logo aqui, pra gente sair desse lugar que eu tô dando tanta sorte. Vai, meu linda. Vai, 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 vai. Foi. Bólia, bólia, Bóxi, sorte, sorte, sorte. Sorte. Piu. O que que veio? Não sei. Ai. O Canguru. O Canguru. O Canguru. O Canguru. Meu Deus, que linda. Mila, eu já ia falar, nossa, mais um pet comum. Não, conseguimos um lendário, tá? Acabou a água. Epa, acabou, Mila. Acabou. Onde a gente vai agora? Tá. Ai, ele é tão bonitinho. Vamos para... Você tem alguma ideia? Eu tenho. Diga. Vamos para o acampamento. O acampamento? É pra lá. É pra lá, Cami. Ai, meu Deus, Mila. Vamos lá. Chegamos, Mila. Chegamos não, batemos. Ah, sim. Eu sou uma ótima motorista. É, tô vendo. Tá, vamos lá. Vou pegar o meu Canguruzinho na mão. Tem os ovos aqui no acampamento, Cami. Tá. Eu vou começar na fogueira. Vai vir lá dragão porque o dragão só dá fogo. Faz sentido, faz sentido. Todo sentido. Todo. Todo. Vai, vai, vai. Faz todo sentido vir dragão, Cami. O que não faz sentido é vir um pet de fralda em cima da fogueira. Mas é tudo. Vai. Próximo. Eu tô tendo. Eu tô tendo. Eu tô vendo vermelho porque o dragão, assim, é... Fecha a cabana. Fecha a cabana. Pronto. Daí ele se sente à vontade. É, tá, tá. Tudo protegido. Tami caça. Vem. Vai no vinho. Vai no vinho. E chocou. Vai no vinho. Abre aí. Chocou, ganhou. Vamos ver. O que que veio? Ah, veio aquele passarinho. Um passarinho feiozinho. Tá. Vamos aqui em cima dos marshmallows? Vamos. Depois vamos lugar ali dentro? Bora. Vai, 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 vai. Sorte, sorte, por favor, por favor. Adopte-me. Bum. Vai apopte-me. Apopte-me. Ah, não. Eu acho que é o que a gente vai mais conseguir, Mila. Você quer bugar ali dentro? Eu vou só abrir um ovinho aqui. Quero. E foi. O que que veio? O que que veio? Tá, DP. O que que veio? Veio um passarinho. Meu Deus do céu. Passarinho feio. É comum. É muito feio. Cheguei. Vem, clame. Ai, meu Deus. Se der sorte, a gente abre mais um aqui dentro. É verdade. Se vier ou o macaco ou o lendário, a gente abre mais um aqui. Ah. Ah, então. Então, a gente não abre aqui. É, tchau, tchau. Do chuveiro. Do chuveiro. A gente esqueceu do chuveiro. Vamos, vamos. Para cá. E... Tá bom. Sorte, por favor. Adopte-me! Gente, esse passarinho gosta de todo o peito da pessoa. Ah, não. Tá perseguindo a gente, gente. Quarenta e cinco robux pra ver esse passarinho. Então, vamos aqui em cima da pedra. Essa pedra aqui, ó. Vem ovo, seu lerdo. Se você não é lexo, você vê o lendário. Se for lendário ou o maçaco. Se não for maçaco. Vai, 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 vai. O que veio? Ah, não, gente. Eu vou botar uma gatilha. Minha gatilha perseguindo a gente, Mila. Aqui em cima da casa. Vai. Falta três aqui. Tá, abre aí. Abre mais um aí. Por favor, adopte-me. A gente só quer sorte. Três lendários por enquanto. A gente tá bem? Tão bem. E? Meu Deus, o meu gatilha. Outro passarinho feioso? Um passarinho feioso. Tá bom, né? Vamos aqui atrás. Alguma escondidinho. Bem escondido. Bem escondido. Vamos no acabamento. Vai, bora. Aqui, ó. Tô bem escondidinho aqui, Cami. Vem. Ai, meu Deus. Por favor, ovinho. Vai. Ó, você é muito lindo. Você é perfeito. Por favor, ovinho. Vai, apopte-me. Por favor. É, apopte-me. Eu tinha mais macaco. Macaco, macaco. Aff, um dagão de coro. A gente não tinha conseguido esse. Eu tinha. Tinha sim, esse feioso. Ele dormiu. Ai, esse feio. Meu Deus. A gente conseguiu, mas dormiu. Ai, falta um. Lamei. Onde? Subi aqui no tronco. Fica aqui, ó, nessa parte. Vem, ovo. Vem. Ele bugou no tronco. Boa. Vai, boa. Olha, tá dentro do tronco, gente. Vai, choca ele. Sai dentro do tronco. Vai. Dragão. O que que veio? Ah, a gente não tinha conseguido. A gente não tinha o ping pong, o ping pong. É, o ping pong. Tá bom, Mila. É fiozinho ele. É. Vamos pra onde agora, Cami? Vamos no castelo? Agora, bora. Bora pro castelo. Vou pegar aqui já o meu... Vou pegar um pet voador pra chegar até lá. Eu vou pegar o meu propulsor e partiu. Estamos aqui, ó, já dentro do castelo. Gente, eu vou aqui abrir perto da cobra. Só não espero que venha outra cobra, né? Eita, é verdade. Tu vai chamar outra cobra. Ah, eu espero que não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, vem um tarsio. Não, a gente já consegue fazer ele neon, Mila. Um tarsio. Mas a gente não quer neon. A gente quer lendário. É, a gente quer lendário, tarsio. Vamos abrir aqui a escada. Vai, 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 vai. A gente pode abrir depois lá no topinho do castelo pra mim. Sim. E? Vai, tarsio. Vamos abrir 10 lá no topinho. Vamos abrir 10 lá no topinho. Vamos abrir 10? Ah, esse pet feio. É um komodo. Que feio esse dragão de komodo. Vou abrir aqui nesse andar. Bem soft. Tá rodando. Vai que ele gosta, esse dragão gosta de gente que roda, né? É, roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Girão. Vem um gecko. Ah, não. Esse gecko fedido. Não, ele é fofinho. Ah, eu não acho. Meu amigo. Meu amigo. Eu vou aqui. Só que, tipo, a gente não quer ele, mas ele é fofinho. Tá me vendo, Vila? Eu tô vendo você, doutor. Olha aí, olha que lá, Pri. Só abre, feiosa. Abre. Pai, que que feio. Deu leão. Leão? Ah, um passarinho. Ah, esse é o menos feinho. É. Esse não é o mais feinho. O mais feinho é o outro. O mais feinho é aquele branquinho, né? Que tava perseguindo a gente lá no acampamento. Ai, eu caí. Onde você vai abrir agora? Ah, eu abri uma aqui, Mila. Ele abriu do mesmo lado, nada. É. Ah, não. Só porque, ó. Ficou com raiva. Você abriu o céu. Caiu. Como aqui na... Na parte inferior. Na varandinha. É, na varandinha. Tá bom. Bora. Sorte, sorte, sorte. Sorte, sorte, sorte. Falta cinco aqui em cima. Cinco. Vai, Camila. A gente abre cinco aqui. E abre cinco lá em cima daquele topinho, Cami. Sim. E abre dez lá em cima. Dez. Quais? Faltam cinco, você falou? Sim, faltam. Ah, o passarinho feio. Peio. E abre mais um aqui, Cami, vai. E a gente depois abre lá no topo, né? É, 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 é. Porê, 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 porê. Dregão, 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 dregão. O Tácio. Ah. É bonitinho o Tácio. Não tô nem calado. É, ele é bonitinho, é verdade. Esse parece mais um canguru antigo do que o... Do que o... Esse canguru novo. Né? Então, concordo. Vai, vai, vai. Sorte. 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 Comodo, que feioso. Ah, não, esse ladrãozinho feioso, não quero você. Nossa, ele é muito feio. Roda, 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 roda. E... Foi? Ah, esse menino se passa ali. Ah, esse menino se passa ali, ó, tá até o que ela vem aqui, que ela é da madeira. Aqui é o último, vai, o último, vai. Até porque esse lugar aqui não deu muita sorte, ó. Pois é. Lendário. 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 Não, veio aqui um bonequinho de fralda. Tá, então vamos pegar aqui, o propulsor e bora subir. Cheguei, Mila, Mila. Cheguei, gente, a Mila que tá chegando também. Então bora começar a abrir aqui o primeiro, Mila. São dez aqui, hein? Dez. São dez. Vai, 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 vai. Olha, a lua tá assim, bem a cara de dragão, hein, você não acha? Eu concordo. Ah, lendário. Lendário. Canguru. Ah, eu sabia que esse lugar dava sorte pra gente. Mila, fala um que a gente poder fazer o Canguru Neon. Tá bom, vai. Só um Canguruzinho a mais. Vai, por favor. A gente só conseguiu um dragão até agora. Um dragão, Mila, um dragão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sorte, 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 outro lendário, por favor, por favor, por favor. Como um picho feio. Ai, esse picho feio, gente. Não. Outro, 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 outro. Outro, vai, vai, vai. Esse é o terceiro. Eu sinto que vai ter mais um lendário aqui essa luzinha. Eu também sinto, eu também sinto. O favor, Adopt Me. Ai, veio o ping-pong-rong, o ping-pong, o ping-pong. É o ping-pong. Nós não queremos ping-pong, nós queremos dragões e cangurus. Ah, eu quero macaco também. De preferência, dragões e macacos. Macacos também. Macacos também não tá vindo muito, não. Macacos não, Fábio, pois é. Ah, e o comodo, dragão. Ai, esse comodo, não. Será que é o comodo? Esse comodo incomoda. É, ele tá incomodando muito. É, tá incomodando muito. Tá incomodando muito. Ah, vai incomodar em outro lugar. Ah, o tapir. Não, não, por favor. Ah, anda. Por favor, Adopt Me, a gente quer mais gorila, queremos mais dragões e mais cangurus. É, por favor, Adopt Me. Por favor, Adopt Me. E? Maleu. Ah, o Maleu. Não é isso que eu... Não foi isso que eu pedi. É, eu não tô fazendo esse tratamento, Adopt Me. Alguém avisa que eu não tô fazendo esse tratamento. Avisa pro Adopt Me. Vamos chamar a Lizy pra resolver isso? Chama a Lizy. Lizy! Ah, Tárcio. Vem o bonequinho que requebra. Oi, requebra, requebra, requebra. Hoje eu vou ficar aí com esse bolo. Ih, tá vendo o futuro. Eu ia cantar a musiquinha do bichinho. Arrasou. Tárcio. Oh, requebra, requebra, requebra sim. Amém. Pode falar, pode irritir... Ah não, o civito. O meu nome dele, civito, civeta. É, civeta. Eu chamo ele civito. Bicho feio assim. Faltam dois, dois, dois. Um, um. Ah, por favor, Adopt Me. Não é possível, gente. Que nessa gente não vai ter mais nenhum dragão. Ah, macaco. Vila! Opa, é um macaco. É um macaco, é verdade. Olha, ele é muito bonitinho segurando. Ele é muito lindo. Segura com o macaco. Ele fica com a veta. Ele fica com a veta acima. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É esse macaco que vem e que passa com todo o balanço. Não sei o que do amor. Amor. Ai, um tapinho de fralda. Mila, pronto. Abriu dez aqui. Meu Deus. Vamos jogar onde? Câmara, sai. Ai, eu preciso jogar e abrir um jogando. Ah, que pede. Você quer ir aonde agora, Mila? Meu Deus, que pena isso? Cadê você? Eu caí aqui na água. Meu Deus, você não vai ganhar. Vem abrir aqui. Vem abrir aqui, dá TP. Cadê, cadê? Cadê você? Vem, dá TP, ué. Pera, porque é aqui. Bora. Meu Deus, Mila, que lugar top. Eu nunca tinha ido aqui. A gente nunca abriu aqui. Só me derruba. Será que a gente descobriu um novo lugar? Ai, eu vou deixar aqui. Será que eu vou sair atrás? Ai. Olha a minha dança de empurrada. Só abre esse ovo, Câmara. Abri. Você foi tapada. Que peio. Ah, essa é uma obra feia. Eu vou até tirar. Abre o coração aqui, vai. Abre que eu vou sentir que vai dar sorte. Ó, eu subi aqui, Mila. Ai, eu não sei subir. Tem que pular? Tem que. Ai, eu subi também. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Abrir. Foi, foi, foi. Bora, sorte. Bora. O que veio? Eu também não sei o que veio. Ah, o cibito. Ah, não. A gente não quer. O cibito. Parece um graveto. Mila conseguiu chegar aqui atrás. Cibito. Ó, eu não consegui chegar aqui atrás. Tá. Vai, ovinho. Vai, ovinho. Oi. Vai, Cami. Boa sorte. Obrigada. Se vim, tu não. Ô, o Gecko. Ô, a lagartixa. Ah, fia. Esse Gecko tá perseguindo a gente. A gente vai continuar abrindo aqui, né? Aham. Até agora você teve coisa ruim aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Eu não sei onde que eu tô, mas eu vou abrir aqui. Eu vou também contigo, Cami. Eu tô contigo e não abro. Bora. Chocou. Ganhou. Lendário. Lendário. Vai. O que que veio? Ai, outra lá. Eu não sou cobra. Eu não sou cobra. Cami, vamos pra cá, ó. Eu tô vendo aqui no telhado. Cadê você? Sai da água. Eu tô aqui em cima. Eu tô vendo o telhadinho. Tá, tá, tá. E abre aqui. Ai, meu Deus. Vai, calma. Um, dois, três. E, por favor, sorte, Adopt Me. Vai, Adopt Me. Ajuda a gente. O Pinturong é o Kingi Pongi Pingi Pongi. Não, eu não quero Pinturongi. É muito feio esse Pinturongi. Parece um tigre pintado. Eu vou ficar aqui em cima. Na caixa de tigre pintado. Eu vou agora aqui no outro, Mila. No outro... Na outra janela. Como que você chegou ali? Você pula em cima ou você pula em cima? Ai, eu caí. Acho. Só abre, porque eu acho que vai dar sorte quando eu tô aqui embaixo. Abri. É verdade. Energias. Vai, energias. Ah, não deu. Então, Mila, não deu muito. Ele quis fazer xixi, porque ia tomar água, né? Então, faz sentido. Eu vou abrir aqui, ó. Faltam quantos? Faltam, eu não sei, Mila. Faltam 10 aqui. É só ver o número inteiro, menina. Ai, eu vou ver. Pera. Falta 4. Tá. Bora. E... Abre. Abre essa bojela. Eu caí puando. O que ele vai roli? Abreu aqui, ó. Em cima. O que que veio? O que que veio? Ah... O tapir? É... Não, o pingue-pongi. Pingue-pongi. Ó, desce aqui. Você consegue descer aqui, Cami? Eu não consigo. Ah... Pera. Ah, Mila, eu não consegui descer aí. Você pode coisar aqui mesmo, onde você tá? Aqui, né? Nas nuvens. Porque um dragão gosta de voar. E daí ele tá aqui, né? Passando pelas nuvens. Ele acha que é agudão doce. É verdade. Agudão doce corre aqui. Ai, por favor, por favor. Ai, meu Deus. Passa muito bem. Não, eu peguei com as nuvens, né? Mila, faz sentido. Ah, é. Vamos aqui no fundo, Cami? Que escondidinho do outro lado. Vem, aqui não tem nada. Vem, só anda. Ai, quase que eu caí. Meu Deus, que susto. Vai, vem. Ai, que coisa mais. Dragão. O que que veio? Veio um dragão. Veio um pincu. Uau, que dragão lindo. É uma léu. Nossa, que dragão lindo. É, bem estranho esse dragão. Falta um. Falta um. Abre e conta aqui. Eu vou pular. Então pula, vai acolhar. Pera. Vou colocar aqui, chocar. E a gente vem. E. Bum. Cabum. Ah, ele não foi no ar. Eu não sei. Mas ele foi no ar. Foi sim, Cami. Foi antes de chegar aqui que veio. Ah, esse passarinho. O Starling. É o Starling. É o Starling. E nós vamos no navio, no barco? Vamos, pelo amor de Deus. Porque ali só teve coisa ruim. Então, né? A gente começou tão bem, meu Deus do céu. Então, agora tá de bem a pior, né? Vai. A gente tem que chocar em cima da escola e no barquinho. Tá, então esses são nossos dois últimos lugares, né? Porque aqui vai abrir 10, eu vou ficar com 20. Vai. Sorte. Maléu. 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 Sai daqui, Maléu. Vai. E... E... A gente já tem três, esse lindo. Lindo. Ele é lindo. Vai. Pró, só que ele fica... Ele é tão fofinho, né, Mila? Ele é lindo segurando, né? Ele fica com as coisinhas abertas. Espera lá. Se a gente conseguir mais um, a gente faz nele nenhum. Ah, muito bom. Ah, veio o Tárcio. Não foi isso que eu pedi. Eu pedi um dragão. Um dragão, assim, bem lindo, sabe? Abre aqui embaixo, que você dá debaixo do outro navio. E foi. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vixe, que pé de feio. Gente, esse de Maléu também camina bastante agora. Eu não tô gostando muito. Feio não, vai. Feio é o outro. É, tipo assim, ele não é tão feio, mas a gente não quer ele. Ele é um pau de preto. Faz sentido. Vai, 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 vai. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui em cima da porta. Ai, meu Deus. Gecko. Que veio? Ah, mentira. Que veio esse Gecko. Vamos entrar no barco? Bora, bora. Faltam cinco. A gente abre o cinco fora e cinco dentro. Eu vou em cima da Bonnie. A Bonnie? Da Boninha. Vai, Bonnie. Chama o Boninho. Chama o Boninho. Peraí que eu não tô conseguindo. Se você for lendário, você vai pro Big Brother. É verdade. O Boninho te põe no Big Brother. Vai. Ai, que lacre. Boa noite até. Ixi, é o pé de fralda. Ai, esse pé de fralda, a gente não quer. Ai, que Bonnie. Para de falar comigo, Bonnie. A gente vai. Vamos no card, esse sapatinho aqui. Aqui no... Na coisa de rei. Vai. Já que é um rei. Que mais lendário, gente. Que isso? Boa, gente. Vai, que coisa é um dado. O que veio? O passarinho feioso. O passarinho feioso. Não. Na água, Cami? Agora, ali debaixo? No barco naufragado. Tá. Falta três, Mila. Três. Três ovos. Tá, vale. Eu confio. Eu confio, Cami. Vem, dragão. Vem, vem, dragão. Rei, rei. Ai, outro gecko. Não foi isso que eu pedi, não. Viu o gecko? Vamos lá. Vem aqui embaixo, na água. Debaixo tudo que foi aqui. A gente já viu aqui. É verdade. Se eu me lembre, se eu me lembre, me deu sorte aqui, gente. Vamos lá. Vou ficar girando, girando. Não, deu sorte. Não, porque esse sapatinho me deu sorte. Ah, é verdade. Tárcio. Tárcio. Vamos lá no sapazinho. Vamos no sapazinho. Mas o sapazinho lá é um negócio de chá, Mila. Negócio de chá? De abelha. Não é aqui. Ah, é verdade. Eu cafundi. Eu cafundi na cabeça. É, eu cafundi. Mas eu vou abrir lá em cima, aqui, ó. Aqui em cima, nessa casinha. Não, casinha não. Aqui mesmo. Aqui onde eu tô, Camelinda. Eu já tô aqui, Mila. É a besta que chama isso? Uma besta? É. Eu acho que é uma besta. Eu vou abrir aqui na besta. Vai. Abrir. E... Que veio? Que veio? Ah, é um civito. Um civito. Não gostei desse tratamento. Eu não gosto desse civito. Vamos pra... O parquinho, Mila? A gente desistiu daqui? Eu desistiu já pro 10. Tá, então vamos. Tá. Nossa, eu tô até decepcionada. Eu tô muito decepcionada, gente. Eu queria mais bestas bons, mais lendários. Vamos lá. Vem, Mila, venha. Depois quando terminar, você fala quantos ver de cabra? Falo, Mila, falo. Bora, Let's Nelson. Ai, pro meu carrinho de salsicha. No meu carrinho lindo. Vai. Bora. Eu tô de lado, eu gosto de olhar pra frente. Mas esse carrinho é lindo. Eu fico tonta quando eu olho pro lado. Ah, é? Oh, oh, oh. Tá me sentindo. Ah, em cima do carro, Mila. Primeiro vai ser aqui em cima do carro, no salsionamento. Vai. Eu sentei pra dar sorte. Ah, obrigada. Ele se sentia acolhido. Outra lagartixa. Então, acho que essa lagartixa aqui tá perseguindo a gente. Vou abrir aqui pulando, porque eu sou dessas. O que que veio? Um, dois, três. Vai vir? Já. Abriu. O que que veio? O que que veio? Ah, veio o passarinho, Mila. Eu acho que ele gostou de pular. É o Malu? Valeu? Balão? Não sei, mas eu sei que eu parei em cima de um galho. Ah, tá. Então, vou abrir o daí. Vou abrir. Chocar agora. Bora, Adopizinho. Bora, Adopizinho. Bora, Adopizinho. Foi. Cadê? O que que veio? Eu não tô vendo. O que que veio? Ai, veio o estorninho. O estorvinho. O estorvinho. Ele é um estorvo na minha vida. É verdade. Eu vou sentar no banco também. Fota um sete. Eu vou dar uma balançada, porque ele é um dragão. Ele gosta de se mexer e o cantor. Ele gosta de ir no ar, né, Cano? É, Mila. Vai. Não, veio outro Maléu. Não, a gente não quer Maléu, Adopizinho. Vamos tocar uma música no palco. No palco. Olha, ele vai ver o Chão pela primeira vez. Vem, ovo. Vem, ovo. Vem, ovo. Vem, querido. Vai. Olha que Chão mais incrível. Quantos cantores, quanto público. Oh, my God. Você gostou, né, dragão? Vai, dragão. Vem. Ah, veio aquele cobra. Ah, essa cobra feiosa. A laticalda. Essa laticalda feiosa. Eu vou aqui nesse balanção, porque um balancinho e um balanção são diferentes, né? Vou pegar ele na mão. Vem cá, ovo. E agora eu choco. Você vai conseguir subir, Mila? Não, não consegui, não. Ah. Então, abri, Mila. Eu consegui subir. Deu sorte. Quer ver? Vai dar sorte? Não. Ai, meu passarinho. Não. É, muito feio. Falta quantos? Falta quatro. Eu vou abrir aqui dentro do escorregador. Isso é muito triste. É muito sad, né, Mila? Vamos, come. Um, dois, três e já. Ai, cadê? Ai. Ai. O King Kong e Ping Pong. Não, é o urso gato asiático, Mila. Então, é o Ping Pong. Ele é o Ping Pong? É, é o Ping Pong. Deve ser um dragão. Um dragão, porque o dragão tem muita fome. É, só que é de Komodo. É, é um dragão de Komodo. A gente acha que tá com um dragão, né, Mila? É um outro dragão, a Doct. É, a Doct. Não é de Komodo. Tá incomodando. É, tá incomodando esse dragãozinho ali. Tá incomodada com esse Komodo, Komodeto. Vai, vai. Ixi, é o Sibito. Ah, não. O Sibito. Só tá um, eu vou abrir aqui na areia mesmo, porque não tá dando sorte esse parquinho falido. Vai, 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 vai. O que que veio? Ai, meu Deus. Por favor. Por favor. Por favor. Ah, eu fui fugir nesse lagartixa, Mila. É, acabou. Tá, qual é o último lugar? Acabou, tem mais dez ainda? Tem, dez. Ai, que bom. Então, gente, Kami, mais dez, você quer dentro da... Xícara? É, melhor, né? Cara, xícara, porque tem aquele sofazinho muito sorrindo. E tem também o bug da trás do... da menininha lá. Do Archer. Do Archer e tem a Beatrice. Bom, eu vou começar aqui na Beat... na Beatrice, não. Vou começar aqui na arma de mel. Tá. Ai, meu Deus. Tudo bem com a arma de mel, né, gente? É, tudo a ver. Ah, não. Não, não é esse dragão. Não é esse dragão, é o modo. Não é esse dragão, é o dragão de komodo. Tem que falar qual é o dragão, Kami. É. O Adopt não tá entendendo. A gente quer o dragão lendário, Adopt. O dragão... Ô, vou praticar isso. Você sabe voar, seu dragão. O que que veio, Kami? Ô, veio... Você já abriu? Abri! Veio uma fraldola. Ah, veio um minuto de fralda, a fraldola. A gente não quer uma fraldola, não. Eu vou chamar o meu fraldola de diver. Vamos na Beatriz? Vamos. Vai, Beatriz. Vai, Beatriz. Dá sorte pra gente, Beatriz. Mostra que quem manda aqui é você, Beatriz. Vai, Beatriz. Arrada. Vai, Beatriz. Vamos ver se ela manda... Manda nada. Mande nada essa Beatriz. É, essa Beatriz. Aqui no Archer, Kami. Vai no Archer, vai. Lá dentro, clube. Ah. Ai, peraí, que meu ovo tinha bugado. Peraí, não. Como que ele vai lá dentro? Não sei. Ah. Não dá pra bugar. O Archerzinho. Pode ser ele mesmo, vai. Pode ser aqui, né? Vai, ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Vai, 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 ovo. Vai, ovinho. Ó, sorte, sorte, sorte. Ficou tudo branco e... Cabum. Gente, essa gatinha é um boi. Ah, aqui, ó, na colmeia. Na colmeia e depois vamos nos banquinhos, tá? Eu tento subir na colmeia, Mila. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir subir na colmeia, não. Vamos, então, nessa colmeia aqui. Será que eu consigo nessa aqui? Ai, consigo porque essa árvore aqui, ela não é transparente. Vem o, vem o vítio. Em cima da árvore, do lado da colmeia, vale a sorte, com certeza. E... BUM! Ah, a cobra. Não foi isso que eu pedi uma cobra, não, Dott. Aqui, Camila, no sofazinho de meu sorte, talvez. Não sou a família. Ai, meu Deus. Tá bom, Bloco, só deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Para lembrar que não é um vídeo do canal, porque são de dois a três vídeos por dia. É de fazer uma garantida todos os dias. E andaram garantido quando a gente tem sorte. Quando vocês dão like. É verdade. Ai, o cibito. Esse cibito, não, cibito, não vem aqui, não. Eu vou dar um sofá aqui, Mila. Aqui no outro banquinho? Eu não sei se eu já abriu nesse sofá, eu já devo ter aberto. Não, acho que a gente só abriu no outro sofá até hoje. Bom, vamos ver. Eu nem sabia onde era pra sentar nesse sofá. O que que veio? Ah, passarinho feioso. Passarinho feioso. Gostei. Esse passarinho foi pro salão de beleza comprar esses cabelos. É, esses cabelinhos aí, porque tem que parecer um dragão, né? Vai abrir aí, Cami? A Prímila. Ai, meu Deus. O que que veio, Cami linda? Outro passarinho feioso. Outro passarinho feioso. Porque ele é comum, Cami. Vamos na água, Mila. Vamos na água. Falta dois ovos. Meu Deus. Por favor, me dá sorte pra gente. Ó, os próximos dois, pelo menos, tem que ser lendários. Aquelas, né? Cabum. Ele veio? Cabum. O Tássio. Bom, último ovo, gente. Último ovo. Oh, my God. Tá bom, Mila. Onde que a gente vai? Onde que a gente vai? Eu tava até pensando aqui. Não sei onde que a gente vai. Você quer vir aqui atrás do bug do Archer? Aqui atrás, Cami. Aqui atrás, ó. Pode ser aqui atrás, né? É. Vamos lá, eu vou enfiar. Entra, foi dentro. Foi dentro o ovo. Ai, não dá mais pra enfiar, não. É só com o carrinho, eu acho. Ah, é verdade. Deixa eu pegar aqui o carrinho. Carrinho bem chique. Ah, acho que nem assim. Mas abre. É. Vai dando sorte. Vou abrir aqui, encostando no mel. Porque o mel dá sorte. E o último ovo foi aberto. O que que veio? Ah. Outro passarinho feioso. Outro passarinho, Mila. Meu Deus. Meu Deus, mostra aí o que a gente conseguiu. Em centavos. Vamos lá. A gente conseguiu 18 passarinhos, já dá pra fazer mega. 10 táceos, 13 civetas, 6 cobras, 15 lagartixas, 9 maléus, 10 antas malaias, 8 dragões de komodo, 5 urso gato asiático, 2 macacos. Ah, tem o macaco R na imagem. Ah, é verdade. 3 macacos, 3 cangurus e 1 lendário. Eu acho que o dragão é o mais difícil de vir, Cami. Eu acertei. 4 lendários. Verdade, você acertou. Que triste. Meu Deus, gente. Eu queria que você tivesse errado. Eu também queria, Mila. Eu queria que eu tivesse errado muito longe. Bom, gente. Então foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, a gente não teve tanta sorte que nem nas caixas. E se você quer ser um top, um top colaborador do canal, compartilha esse vídeo com os amigos, compartilha essa comunidade. Marca a Boxi Cami que você vai estar aí num post especial que a gente vai divulgar todo mundo que ajuda a gente aqui compartilhando o nosso trabalho. Isso mesmo, gente. Então muito obrigada por assistirem. Eu e a Mila. Vemos você no próximo vídeo. Beijinhos a Cami. Beijocas da Mila. Beijo, Bloxies. Beijo, Linfos. Olha que dragão bonito. É muito lindo.